E aí galera, aqui quem fala é o Zonic trazendo mais um vídeo da nova DLC de Rainbow Six E o seguinte, há uns dias atrás teve um vídeo no canal falando das habilidades de cada operador Daquele operador que coloca câmeras no mapa e o que tem riff com escudo né E eu também falei dos mapas, que podia ser num barco, na casa branca Mas era só o que eu achava né, não tinha certeza de nada Mas ontem, ou ontem se eu não me engano, um usuário do Reddit postou uns áudios no fórum É esses daí que vocês vão ver agora ó Pra quem não entendeu de onde saem esses áudios, eu vou tentar dar uma explicadinha rápida agora hein É que cada mapa tem alguns pontos né, como eu vou dar o exemplo do mapa casa O mapa casa tem a cozinha, tem a garagem, tem o quarto E quando tu marca alguém com o carrinho que tiver dentro desses pontos O teu operador vai dizer, por exemplo, cozinha, esses negócios assim, garagem E é isso que fala agora ó, fala nesses áudios Fala que tá na sala de detenção, sala de aula, sala de música e outras coisas também né Então, a conclusão que eu cheguei é que o mapa vai ser uma escola, talvez uma universidade Porque tem bastante universidade nos Estados Unidos Mas vai ser uma dessas duas Mas pra quem jogou a beta do Rainbow Six, talvez até se lembre do mapa universidade Que só foi liberado no modo caçada terrorista E lembrando que no jogo completo não veio esse mapa Então talvez eles fizeram algum teste, algo assim na beta E eles não gostaram do resultado Então decidiram tirar ele e trazer de volta em uma futura DLC né No caso pode ser essa dos Estados Unidos E é claro que também esse mapa tem chance de voltar só pro modo caçada terrorista O que eu acho bem difícil porque o Ubisoft tá dando bem mais bola pro multiplayer do Rainbow Six Porque quase, pelo menos que eu conheço, quase ninguém joga o modo caçada terrorista Ou jogou tipo duas vezes e só continua agora no multiplayer Então provavelmente se trazer esse mapa vai ser pro multiplayer E provavelmente vai ser nessa DLC dos Estados Unidos Mas era isso que eu tinha pra falar sobre o possível novo mapa do Rainbow Six E se você quer ficar por dentro das novas informações que estão saindo sobre a nova DLC Talvez sobre as futuras DLCs né, do Rainbow Six Se inscreve aí no canal E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí